Bom dia, bom dia Descomplique, bom dia meus colegas, estamos aqui para mais uma live, para mais um encontro diário, nosso bate-papo pontual, às 8 horas da manhã. Pessoal, o Instagram tá difícil, Maís entrou hoje, Maís, que bom que apareceu para você. Bom dia Camilinha, Maís ontem mandou uma mensagem que tinha procurado a live e não tinha encontrado, isso já aconteceu outras vezes também. Bom dia Marília. Pessoal, diante disso, bom dia Mari, hoje apareceu, graças a Deus, não é Maís? Poxa, vou contar todo dia, não dá. Bom dia Glaucia, o que eu ia falar com vocês é o seguinte, vocês que já são fiéis ao Descomplique, que têm interesse no nosso conteúdo, gente, ativa a notificação. Quando a gente pega o nosso perfil, se você clicar naquelas três bolinhas, você pode ativar a notificação. Bom dia Grace, bom dia Roberta, sejam todos bem-vindos, Leandra, querida. É para que vocês não fiquem sem receberem os conteúdos do Descomplique, porque é uma pena, né? O post, Maum bem, pô, tá lá, vai ficar disponível. As coisas que a gente realmente coloca no feed ficam, mas a live é uma pena vocês quando querem participar, estão disponíveis no horário e simplesmente não aparece para vocês. Então fica a sugestão que vocês coloquem como ativar mesmo, né? Para ativar as notificações. Bom pessoal, vocês já sabem que é de praxe eu pedir ativação, é, ativação, ó, envio do aviãozinho. Então aqueles que são propagadores de bons conteúdos, clica no aviãozinho, dispara para os amigos médicos que possam vir a gostar. Bom dia, Edilene, sejam todos bem-vindos, pessoal. Bom gente, hoje o assunto é o seguinte, como aumentar a conversão de consultas em procedimentos. Eu listei aqui para falar com vocês quatro diquinhas, quatro coisas que eu vou falar e a gente depois vai bater papo. Vamos continuar, enfim. Vocês podem mandar dúvidas, a gente vai trocando também. Primeira coisa quando a gente fala em conversão de paciente, pacientes, ó, é, de consultas, né? Em procedimentos, de pacientes em procedimentos. Isso faz sentido para quem trabalha com procedimentos, né? Tem muitos colegas que não trabalham com procedimentos e não vão ver muito sentido nisso que a gente está falando. Então isso cabe para os colegas que oferecem qualquer tipo de procedimento no seu consultório ou no hospital. Primeira coisa, gente, é o posicionamento. A gente precisa se posicionar. Aqui em vários momentos eu falo como captar o paciente certo. Paciente certo é quando você consegue falar a língua daquele paciente que está procurando os seus serviços. Quando existe sintonia, quando você consegue mostrar qual é o teu segmento. Bom, você quer focar em procedimento? Então, tente se tornar uma autoridade, um expert nesse assunto. Fale com propriedade sobre o que você quer praticar, sobre o que você pratica na sua realidade. Se posicione. Tente fugir daquela história que a gente diz de atirar para todos os lados, atirar para todas as idades. Homem, mulher, criança, adulto, idoso. Você trata doença, você trata estética, você trata cirurgia. Fica difícil de você dar um direcionamento. Então, a primeira coisa para a gente pensar em conversão para procedimentos é o nosso posicionamento. No momento que você já se posiciona, já fala a linguagem daquela pessoa que está procurando uma... Vou falar de dermato porque eu sou dermato, tá? Um rejuvenescimento facial, a pessoa que já está querendo evitar que os sinais do envelhecimento apareçam ou quer frear mesmo esse processo de envelhecimento. Quando você aborda esses assuntos, você diretamente está lidando, está falando para aquele paciente, potencial paciente, que tem interesse nisso. Ah, não, claro, eu sou gineca e eu falo de rejuvenescimento íntimo. Poxa, então aborde esse assunto, fale sobre as alterações que acontecem na menopausa, com o passar dos anos, esclareça as dúvidas do seu público, de forma que quando a pessoa vai te procurar, vai marcar uma consulta, ela já veja em você uma referência naquilo. Então, ela já vai te procurar quente, né? Como a gente fala, ela já vai aquecida até você porque ela já te encontrou para isso mesmo, ela já estava procurando e você estava falando a linguagem dela. Então, a primeira coisa é aquela peneira inicial, é o nosso posicionamento. Não queiram falar para todo mundo, através das mídias, da sua mídia, para todos os públicos, achando que precisa agradar, precisa dar valor para todo mundo. Você não vai conseguir. E aí, se, por exemplo, pensa comigo, você acha que fazer uma postagem por dia é muita coisa. Nossa, Clara, é muito trabalho. Tá, é, mas a gente faz. E daí, se você fizer na segunda sobre criança, na terça sobre adulto homem, na quarta sobre adulto mulher, quando você vê, você vai estar falando uma vez por semana para aquele seu público-alvo em especial. Você tem que falar todos os dias da semana para aquele público. Você tem que falar nos stories sobre doenças, sobre processos que interessam aquele público. Isso vai te dar um posicionamento adequado e, naturalmente, os pacientes que vão te procurar vão vir mais aquecidos quanto a esses procedimentos, a esses serviços que você oferece. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é em relação ao posicionamento. E aí, eu falo muito da internet porque a gente acaba se posicionando muito nas nossas redes sociais e tudo mais, né? Segunda coisa, gente, é importante durante a consulta... Peraí que eu vou tomar meu café de sempre. É importante durante a sua consulta que você tente despertar o desejo daquele paciente. É difícil desapegar das outras áreas, mas quando a gente faz é libertador. Leandra, querida, você passou por isso já, né, Leandra? É verdade. É difícil, gente, realmente focar porque a gente fica naquela... Poxa, mas dá a impressão que você está abrindo mão de uma parcela do mercado, né? Vamos dizer assim. E, no fundo, está mesmo e não tem problema nenhum com isso. Dependendo, claro, também, gente, da cidade que vocês moram. Eu tenho pessoas que moram em cidades tão pequenas que é difícil focar num segmento. Você vai atender geral e tudo bem, mas sempre que possível, quanto mais focado a gente for, mais a gente vai ser visto como uma referência naquilo. Está no processo, né? Ah, mas está firme e forte. A segunda coisa, então, gente, despertar o desejo do seu paciente. O paciente, ele pode, muitas vezes, eu vejo, inclusive, que ele vai na consulta por uma micose de pé, tá? Uma micose na unha. Se eu chegar para o paciente e eu já propor para ele um tratamento facial, algum processo, algum plano de tratamento, para aquele paciente não vai fazer o menor sentido. Ele não foi em busca daquilo. Ele não estava desejando aquilo. Tudo que eu apresentar para ele pode não interessar e quando a gente passar valor, negociar com ele, ele vai achar caríssimo. De repente, ele não estava querendo aquilo. A gente sabe que quando a gente quer uma coisa, quando a gente deseja uma coisa, a gente nem acha tão caro, a gente dá um jeito de pagar, de fazer, porque a gente quer muito. Então, o que você tem como desafio é despertar o desejo do seu paciente. Bom, o paciente, ele foi com uma queixa de perda de contorno. Ele não está querendo saber se você vai fazer preenchimento, se você vai tratar a flacidez, ele quer melhorar o contorno dele. E aí vai ser o seu papel explicar para ele quais são as etapas do tratamento, qual que é o seu plano para resolver aquela dor, aquele problema desse paciente. O que você, em que etapas ele vai vendo, quais resultados, o que é esperado em cada momento. Esse é o momento, gente, essa explicação, esse planejamento com o paciente, que você vai ter a capacidade de despertar nele o desejo. Você vai tentar mostrar para ele como que aquilo que você está querendo, que você está oferecendo, pode ajudar ele. É na prática, né? Como que isso vai reverter algum quadro dele? Senão, gente, ele vai achar caro, ele não vai querer, ele não vai fechar o tratamento, simplesmente porque ele não deseja. Então, a gente vai precisar desenvolver a capacidade, a habilidade, de desenvolver desejo nos nossos pacientes. E um detalhe importante, não seja aquele profissional que, por ser especialista, e eu já vi muitos colegas fazendo isso, o paciente vai queixando de pezinho de galinha, tá? E, claro, eu rio, me incomoda, queria realmente tratar isso e tal. O paciente vai querendo isso. No fundo, gente, as mulheres, os homens, quando vão em dermato, quando vão em algum profissional que trabalha com medicina estética, eles vão buscando autoestima. Eles vão buscando a melhora da autoestima, a melhora da visão que ele tem dele mesmo no espelho, a melhora do relacionamento dele com as pessoas. Então, o que a gente tem que oferecer pra essa pessoa, muito mais do que o tratamento injetável, do que aquela tecnologia, é melhorar a autoestima daquela pessoa. Então, não seja aquele profissional que olha a ruguinha, vai lá na queixa do paciente e começa, olha, você precisa fazer o botox, mas aí você precisa fazer um preenchedor de fronte, um preenchedor pra dar uma empinadinha no nariz, você precisa valorizar seu lábio superior, e seu queixo, seu creixo é, ó, retrognata, você precisa projetar o queixo, o pescoço também, a gente tá com uma flacidez. O paciente, ele sai dessa consulta se sentindo um bagulho. Então, nessa situação de despertar o desejo, a gente tem que tomar muito cuidado pra não ir com muita sede ao pote e tornar aquele paciente ainda mais frágil, tornar aquele paciente ainda mais triste diante de uma situação que, de repente, ele nem percebia. Pô, de repente, ele nem percebia que o pescoço tava flácido. Ele realmente se incomodava com a marquinha aqui do pé de galinha. Então, a gente tem que tomar cuidado pra nessa de querer despertar o desejo do paciente, não colocar muita informação na cabeça do nosso paciente e fazer com que essa mulher, esse homem, esse adolescente, quem for que esteja diante de você, saia mais arrasado do que ele entrou. O nosso papel é de melhorar a autoestima do nosso paciente. Lembrem disso. E o paciente, quando ele sai mais feliz, mais confiante na sua aparência, ele tem mais chance, inclusive, gente, de te indicar. Ele tem mais chance de fidelizar, porque você foi uma pessoa que fez bem a ele, tá? Então, não pense só em querer extrair o máximo daquele paciente naquela primeira consulta, entendeu? Você vai fazer. Eu sempre tento perguntar pro paciente o que que te incomoda, o que que te trouxe aqui, o que que você desejaria, se você pudesse escolher uma coisa pra eu mudar em você, ou pra melhorar, ou pra reforçar. O que que você gostaria? Eu tento identificar o que mais incomoda a pessoa. E diante disso, eu até sinalizo pra ela, olha, a gente tem... Aí falam sobre a queixa do paciente, como que eu posso ajudar naquela queixa. E posso falar com ele assim, olha, vamos criar um plano de tratamento? A primeira etapa desse plano vai ser essa. E depois a gente pode focar em outras áreas. E aí você fala em áreas. Olha, depois a gente foca no seu terço inferior. Depois a gente foca na área do pescoço. Não tenta apontar muito defeito nessa primeira consulta, não. Crie um relacionamento com o paciente antes. E vá indo aos poucos. Como eu disse, se você ser do contrário, se você sair afobado e listar 15 coisas pro paciente fazer, ele pode sair dali se sentindo pior do que ele entrou. Porque de repente na cabecinha dele, caramba, eu achei... E eu que só achei que precisasse de uma toxina, tô aqui, ó, com um orçamento quase de um carro popular. Então não sejam essa pessoa. Despertem o desejo pra aquilo que o paciente quer. Se o paciente chega querendo uma coisa, é melhor ainda, né? Porque você... Ele já vem um pouco desejando aquilo. Do contrário, se ele vem só com uma dor, com um problema, você vai precisar associar aquele plano de tratamento que você tá oferecendo à resolução daquela dor, daquele problema. De forma que o paciente deseja ficar livre do pé de galinha, tá? Se você associa que o pé de galinha vai ser tratado com toxina e skin booster, por exemplo, você, é... Quando faz isso, quando você associa que aquela dor vai ser tratada com tal plano de tratamento, o paciente que desejava ficar sem arruguinha, ele vai começar a desejar fazer toxina, poxa, toxina que vai resolver o meu problema, amenizar o meu problema. Então tentem associar desejos aos planos de tratamento. O paciente, ele vai muito mais feliz. Mulher sabe disso, gente. Você quer um sapato, ou você quer uma bolsa, você quer uma coisa assim, que teoricamente seria dispensável. Se você quer muito, cara, você tá disposto até a pagar mais por aquilo, porque você quer muito. Então o seu querer, o seu desejo, ele, para ser satisfeito, para ser preenchido esse desejo, você está disposto até a pagar um pouco mais. Então quando você desperta o desejo no paciente, é a mesma coisa, funciona da mesma maneira, tá? Então a gente falou do posicionamento, falamos do desejo. Terceira coisa, gente, desapego. Quero que vocês, nesse ponto, me digam se vocês concordam comigo, tá? Aquele paciente que vem querendo fazer, criar um plano de tratamento, e que vem ali querendo a sua avaliação, seja para o que for, tá? Posicionamento, gerar desejo. Isso aí, Marília! Muito bom resuminho, ótimo. Terceira coisa, desapego. Gente, eu já falei sobre isso aqui, inclusive, também outras vezes. Quero ver se vocês concordam. O paciente vem querendo fazer um tratamento, seja facial, seja ginecológico, seja ocular, o que for. Você faz o plano de tratamento para ele, e o que acontece muitas vezes? O médico fica afoito, apegadíssimo àquilo, querendo porque querendo que o paciente faça hoje alguma coisa. Vamos fazer hoje, vamos começar, e bababá, e meio que coloca o paciente contra a parede, querendo que ele dê o primeiro passo nessa consulta de hoje. Gente, praticar o desapego, nada mais e nada menos é do que apresentar o plano de tratamento para o paciente, falar com o paciente o que pode ser feito no dia, qual é a ordem do que você planejou, o que pode ser feito na consulta de hoje, e perguntar para o paciente, olha, Mônica, você veio querendo fazer alguma coisa hoje, dar o primeiro passo hoje, você veio só para se informar e quer planejar para outros dias, o que você quer fazer? E deixa na mão do paciente, isso é desapego. É diferente de você ficar, não, Mônica, vamos começar hoje, aproveita que você está aqui, não, Mônica, vamos... essa sensação de apego mesmo, que é o contrário do desapego, que a gente passa para o paciente, muitas vezes faz com que o paciente recue e não queira fazer ou passe uma mensagem muito ruim. A gente não está ali para insistir que o paciente faça nada, a gente está ali para traçar um plano de tratamento adequado, tentar despertar o desejo do paciente, e ele, uma vez que tenha desejado, vai querer fazer logo, ou não, e aí não vale você ficar insistindo, ah, então tá, não vai fazer hoje, então vamos marcar para a semana que vem, pode ser? Pode... Fujam desse apego, o desapego muitas vezes, faz com que o paciente veja que, cara, a doutora Marília, ela não está me insistindo para fazer, olha o posicionamento mais uma vez, né, poxa, ela me explicou tudo, e ela agora me deixa à vontade para fazer hoje ou não, muitas vezes o paciente, ele se sente tão à vontade por você ter, por você ter deixado ele, é, à vontade mesmo, que ele se sente mais seguro para fazer aquele procedimento que de repente ele estava indeciso, de repente ele estava ali com medo de alguma coisa, a Eliana está falando, passa mensagem de venda, e não plano de tratamento, isso aí Eliana, Marisa, tudo que você está dizendo, o que precisava ouvir, parabéns, ah, que bom Marisa, que gracinha, é bom, né, quando alguém fala alguma coisinha que a gente está querendo ouvir, que bom, isso já basta para mim, eu sei que a gente tem aqui mais de 50 colegas assistindo, mas se eu estiver sendo útil para uma pessoa, já tem, já não, não perdi o meu tempo aqui com vocês, que bom gente, que bom Marisa, fico super feliz quando vocês mandam esses feedbacks, obrigada também, bom dia Andréia amada, bom dia querida, é, o pessoal, então, essa questão do desapego, vai muito diferente, desapegar, não é desprezar, não é maltratar, não é fazer, ah, não faço questão, não é nada disso, desapegar, é só você não ficar em cima do paciente, pressionando o paciente para fazer logo, ah não, faz hoje que tem preço promocional, faz hoje, quer me perder, eu pelo menos como consumidora, tá, eu não sei vocês, eu como consumidora, quer me perder, é me colocar contra a parede, é falar que eu tenho pouco tempo, tentar usar de uma escassez comigo, que eu sei que não funciona, isso me tira muito assim, a vontade de fazer uma coisa, ou de querer alguma coisa, então eu tento, se isso me faz mal, eu fico pensando, quanto que isso pode fazer mal para o paciente, eu sempre tento me colocar no lugar dele, então eu sempre deixo o paciente à vontade, e eu já ouvi gente, muitas vezes, muitas, não foram uma ou duas não, o paciente falar comigo depois, nossa doutora, sabe o que mais me, me chamou atenção no seu tratamento, na sua, na sua consulta, você não tentou me empurrar nada, cara, eu já ouvi isso várias vezes, tipo assim, já tive paciente, que foi para tirar, eu lembro perfeitamente, uma paciente minha, que foi, fidelizou total, foi para tirar um dermatofibroma, e aí eu expliquei, questão do dermatofibroma, no final ela quis tirar, mesmo com a chance de ficar cicatriz, e era uma mulher jovem, de indicação de toxina e tal, mas eu não falei nada de toxina, ela foi para tirar o dermatofibroma, e eu deixei ela à vontade, quando ela, eu sabia que ela ia voltar, que ela ia tirar os pontos, que a gente ia tratar a cicatriz, eu sabia que eu teria outra oportunidade, e tanto é que quando ela voltou, depois ela fez toxina, ela fez preenchimento labial, algumas vezes, ela já fez de tudo lá no consultório, e ela foi uma das que falou para mim, falou, Clara, o que me chamou a atenção em você, foi o fato de você não me empurrar nada, eu vim para tratar uma doença, uma condição de pele, você tratou, esperou o momento certo, para abordar a questão da estética, e isso me encantou, isso fez com que eu visse, que você estava aqui, para me trazer uma melhora, global, e não era afobada, para conseguir, um pagamento, mais, mais volumoso, da minha parte, todas as lives, sempre tem muitas coisas úteis, para as nós, que linda Eliana, que bonitinha, isso aí Ludmilla, é deixar o paciente à vontade, exatamente, claro, eu tenho uma dúvida, sobre melhor abordagem do paciente, para despertar o desejo, Mari, pergunta mais especificamente, que aí eu converso sobre isso, tá, é, me, elabora mais aí, que a gente fala sobre isso, aproveita que o tema é esse hoje, tá, então gente, posicionamento, despertar desejo, e, como a gente falou agora, desapego, deixa eu ver a pergunta da Mariana, já vi tantas orientações, falar e perguntar sobre sentimentos, saber fazer as perguntas certas, e no momento certo, fazer a própria paciente, chegar à conclusão, de que precisa, Mari, é, no meu conceito assim, o que, como você desperta o desejo, né, você tenta identificar na paciente, o que realmente a incomoda, e muitas vezes, gente, o que incomoda, ela acha que é uma coisinha e é outra, então, deixa a paciente falar, faça perguntas abertas para o paciente, perguntas que não sejam sim e não, você já fez toxinantes? É sim e não, é, você espera ficar o que, sem as ruguinhas com esse tratamento? É sim e não, o que é que você espera com esse tratamento? O que é que você pretende que, como você pretende se sentir, quando passar esse tratamento, quando a gente terminar esse plano de tratamento, tente, é, explorar, como a Mariana falou, a questão dos sentimentos, porque no fundo, tudo envolve isso, né, a autoestima é sentimento, é como você se sente, quando você se olha, diante das pessoas, diante do espelho, diante da tua família, você se sente reforçada, fortalecida, você se sente diminuída, isso é sentimento, então, tentar abordar realmente, as sensações do paciente, é, tentar ver o que ele quer, e transformar o que ele quer, porque muitas vezes, gente, olha, vou dar um exemplo que a Mari vai entender, Mari, despertar o desejo de sustentação facial, tá, a maioria dos pacientes, elas chegam querendo o bigode chinês, ah, doutora, eu vim tratar isso daqui, ó, esse bigode, ela deseja inicialmente isso, só que não é isso que a gente vai propor pra ela, certo? A gente vai propor que ela preencha aqui em cima, pra sustentar, a gente vai propor tratar a melhora de flacidez, pra dar aquela levantadinha, só que não é isso que ela deseja, ela deseja isso, então, nesse processo de conversar sobre o plano de tratamento, a gente vai mostrar pra ela, ou vai tentar mostrar, que ela pode desejar a melhora disso, mas não é colocando nada aqui, que a gente vai ter o resultado, que o resultado melhor vai vir, de uma sustentação, e aí a gente vai tentar, explorar nessa paciente, o desejo desse outro plano de tratamento, pra que ela queira sim fazer esse, e não aquele que ela veio achando que era necessário, tá? Então, é alinhar também o que a paciente deseja, com o que a gente pode oferecer, e a gente tentar trocar desejos, né? Tentar fazer com que ela deseje algo que seja possível, tem pacientes que vão querendo coisas que, não são possíveis de serem realizadas, se a gente deixar o paciente querendo ainda aquilo, ele vai ficar insatisfeito, ele quer uma coisa que você não pode oferecer, Então, algumas vezes, despertar desejo é alinhar desejo, é alinhar o desejo do paciente, com aquilo que a gente pode sim estar oferecendo, tá Mari? Claro, o que você acha de mostrar foto, de antes e depois, durante a consulta, como estratégia pra despertar desejo? Raíssa, não acho uma boa, por quê? A gente que faz muito procedimento, você como vascular também, você deve ter, dentro dos seus casos, alguns pacientes que responderam muito bem, muito bem, e alguns pacientes que não responderam nada, ou quase nada. Qual dos dois antes e depois que você vai mostrar pro seu paciente? Eu tenho certeza que a gente, se for mostrar algum, a gente quer mostrar um antes e depois bom, né? Um antes e depois que, caramba, foi impactante. Porém, a gente não consegue garantir, que o paciente vai, ter um antes e depois daquele, como a gente já falou, alguns pacientes, tem antes e depois, frustrante. A gente muitas vezes vê, o resultado no 3D, no vídeo, do que propriamente numa foto, de antes e depois, isso acontece muito. Então, eu não gosto de mostrar fotos, de antes e depois pro paciente, nem durante a consulta, porque eu elevo muito, as expectativas dele. Eu prefiro explicar, no paciente, olha, olha como que a sua flacidez, explico, pego, pinço, coloco na frente do espelho. Eu tento tornar o paciente, muito, é, consciente da atual situação dele, do que que eu consigo fazer de, é, etapas pra melhorar aquilo que ele me queixa. Então, quando você mostra um antes e depois, eu acho que você pode elevar muito a expectativa desse paciente. Simplesmente, porque a gente não vai mostrar um antes e depois que não teve resultado. Senão, o paciente não vai querer fazer, né? Então, é, por isso que eu não sou a favor, tá? Mas assim, Raíssa, isso é a minha opinião, isso é o que funciona para mim. Se pra você funciona de uma outra forma, se trabalha de outro jeito e é bacana, se os pacientes saem satisfeitos, funciona pra você, tudo bem, tá? a Marisa, acho que temos até que elogiar o paciente, Exato, Marisa, se eu percebo que eu vou criticar, não é criticar, mas apontar algumas coisas ruins, ou que possam deixar o paciente, mais tristinho depois, mais tristinho depois, eu no geral elogio, eu antes de fazer uma crítica, eu sempre procuro um elogio sincero. Pô, se eu gostei da sobrancelha da paciente, nossa, que sobrancelha bonita, caramba, que desenho, ela arqueada bonita, tal, cheinha, nossa, linda. Só que tem que ser, gente, também, um elogio verdadeiro, né? Por favor. Sei lá, se o nariz da pessoa tem um desenho bonito, caramba, que nariz bonito, menina, valoriza isso, que não sei o que. O que for, gente, cabelo bonito, tom de voz bonito, dente bonito, você pode elogiar o que for da pessoa, e eu sempre gosto de elogiar, eu acho que o elogio, ele realmente abre, abre mais a pessoa pra tua opinião, porque a pessoa, ela gosta de ouvir um elogio, então ela já gosta de você inicialmente, ela já te deu um voto de confiança, porque você falou algo que ela gostou de ouvir. A segunda coisa que você falar, ainda que seja, não uma crítica, mas algo que ela possa vir a melhorar, que você pode ajudar ela a melhorar, ela já vai estar mais receptiva a isso, porque começou com um elogio, então elogiar faz muita diferença, mas eu volto a dizer, elogie em coisas sinceras, coisas que você elogiaria 50 vezes, se fosse preciso, quando a paciente voltar, você vai lembrar de elogiar de novo, porque você realmente achou bonito, porque realmente te agradou, tá? Como que eu desperto o desejo, Valéria? Fazendo isso que eu disse, tentando conversar com o paciente, ouvir primeiro o paciente, pra que ele me mostre, o que pra ele é importante, e aí eu reforço, como que eu consigo ajudar ele, a resolver aquilo que traz de problema pra ele, qual que é a dor do paciente, só ele vai saber me dizer, o que que torna ele insatisfeito, quando ele se olha no espelho, ou pro gineco, por exemplo, quando ele tá no relacionamento, a questão íntima, o que que deixa ele desconfortável, o que que deixa ele envergonhado, tenta ouvir qual o sentimento que vem, e aí, gente, abordar também essa parte de despertar o desejo, você pode usar palavras que o paciente usa, então, numa conversa, você viu que ele falou algum sentimento, que pra ele é importante, use essa palavra, esse sentimento, pra você reforçar o seu plano de tratamento, se aquele tratamento vai realmente aliviar aquele sentimento ruim, por exemplo, você pode se relacionar, porque você tá pontuando exatamente aquilo que o paciente te disse, que pra ele é importante, então, acho que a melhor forma da gente despertar desejo, é ouvir o nosso paciente, é ouvir o que pra ele é desconforto, o que pra ele é insatisfação, e com base nisso, a gente explorar esses sentimentos mesmo, esse pensamento do paciente, em relação ao nosso trabalho, em relação ao nosso tratamento, em relação ao que você vai propor pra ele, tá? Dizer que precisa cuidar da beleza que tem, olha, eu brinco muito com os pacientes, que eu falo esse negócio de cuidar da beleza, que eu falo, olha, os pacientes que mais tiveram problema, quem teve acne, quem teve algum problema na juventude e tal, são os pacientes que mais se cuidam, aí aquele paciente que tem a pele muito bonita, que é um paciente muito bonito, muitas vezes, não liga tanto, eu brinco e falo, olha, vocês tem que dar valor ao que Deus deu, vocês tem que manter essa beleza, então, são frases que você pode colocar, que são gerais, eu acho que, mais importante do que essas frases formadas, frases feitas, é realmente entender o que pro paciente, é importante, tá? Oi, Patrícia, oi, Valéria, e o que você diz quando ele te pede a foto? Valéria, eu falo a verdade, exatamente isso que eu falei pra vocês, eu falo com o paciente exatamente isso, gente, eu falo, olha só, a foto é bem complicada, porque alguns pacientes, com uma sessão, eles conseguem resultados muito expressivos, outros pacientes, eles já conseguem resultados muito sutis, numa primeira fase, numa primeira etapa, então, depende muito do teu organismo, muito do teu, da tua condição anatômica, pra gente ter um resultado, é muito bacana, ou pouco bacana, nesse primeiro momento, então, o que a gente vai estar pensando, é a longo prazo, é no tratamento global, no nosso plano de tratamento, nas nossas etapas de tratamento, então, eu falo a verdade, Valéria, eu acho que, diante da verdade, a gente não precisa pensar em outros argumentos, qual que é o argumento verdadeiro, pra gente não querer mostrar, antes e depois, pro paciente, aumentar a expectativa dele, de que ele vai ter um resultado sensacional, e de repente não tenha, você pode falar isso pro paciente, não tem problema nenhum, entendeu? Você pode falar, olha, se eu quiser te mostrar um antes e depois, eu vou pegar um antes e depois, da paciente que melhor teve resultado no consultório, pra te impactar, pra fazer seu olhinho encher de esperança, e, ah, eu quero isso agora, só que não é essa forma que eu acho bacana, despertar o desejo pra mim, não envolve olhar foto de antes e depois, eu acho que é uma coisa muito mais íntima, do que visual, tá? Porque, como eu disse, olhar a foto de antes e depois, despertar o desejo só naquilo, só por foto, ah, eu quero ficar assim, caramba, você tem chance de ter aborrecimento, porque a gente não consegue garantir resultado pro paciente, e depois, se ele for falar que você sugeriu, que dava pra garantir esse resultado, você tá lascado, você perde qualquer processo, porque a gente não pode, pelo código de ética médica, pelo código do consumidor, prometer resultado de serviço, tá? E o que eu faço? Estou mais segura de continuar assim, é o que eu faço, ah, que bom, Valéria, que bom que é o que você faz, é que bom, tá mais segura, ótimo, a Marina, além do que imagina mostrar a foto da amiga, ela fica sabendo, e a outra não queria que ninguém soubesse, inclusive, vejo que quebra o sigilo médico, exato, Marina, exato, é outro argumento que você pode falar com ela, você pode falar, olha, Mônica, eu não me sinto à vontade de mostrar foto de outro paciente, porque a gente tem uma coisa na medicina, que é o sigilo médico, fale a verdade, as pessoas, elas, o que a gente conversa aqui na consulta, é uma coisa que fica em total sigilo, eu não posso falar com outro paciente, o que você vai vir aqui fazer, eu não posso dizer quantas ampolas fez, o que fez, eu não posso fazer isso, isso é uma relação íntima nossa, no momento que eu te mostrar uma foto de antes e depois, e mostrar o que o paciente fez, primeiro, você pode identificar a paciente, pode ser uma amiga sua, uma conhecida, você vai saber que ela veio aqui, o que ela fez, quanto mais ou menos ela gastou, porque você vai usar como base o seu orçamento, então, é um respeito que eu tenho com as minhas pacientes, gente, ponto, a paciente ela vai entender, ela quer tão, é um tratamento tão diferenciado hoje em dia, que a pessoa ela vai se surpreender de você usar esse argumento com ela, e ela vai entender, os pacientes entendem, gente, outra, se não entender, tudo bem, algumas pacientes não vão entender, elas vão querer ver a foto de antes e depois, e só isso vai trazer segurança para ela, e tudo bem, de repente, é até bom que você perca essa paciente, porque pode ser uma paciente problema, é aquela paciente que ela não está confiando em você, ela está confiando em uma foto que você disse que foi sua, olha só, você tem que buscar a confiança do paciente pelo que você fala, pela sua postura na consulta, pelo que você planeja junto a ela, e não uma foto, porque como eu disse, a foto, ela pode trazer uma expectativa, uma expectativa totalmente diferente do que você pode oferecer, e pode ser uma paciente problemática, então eu prefiro que algumas pacientes, gente, eu falo isso sinceramente, tá, eu prefiro que algumas pacientes não façam tratamento, se para elas é algo tão, está insegura, está indecisa, não sabe, quer garantia, cara, a foto, a pessoa que quer muito ver foto, ela quer uma garantia, tá, e a gente não pode dar, então é complicado, bom, falamos de posicionamento, despertar desejo, desapego, isso tudo para aumentar a conversão, de consulta em procedimento, e a quarta coisa, até agora foi muito bate-papo, a quarta coisa é mais prática, gente, e que eu acho que faz total diferença para aumentar a conversão, número de parcelamento do consultório, dependendo do serviço que você oferece, do valor agregado, o quanto aquilo custa, faz todo sentido você parcelar em muitas vezes, tá, tem médico que fala, é claro, eu não me sinto à vontade, porque eu me sinto casa de Bahia, tá bom, gente, quem quiser me ver como casa de Bahia, tudo bem, eu não divulgo como casa de Bahia, eu não me posiciono como casa de Bahia, o que eu faço é facilitar a vida do meu paciente, que quer fazer um plano de tratamento, então, eu lá no consultório, parcelo em 12 vezes, e eu passei pela situação de 3 vezes, depois a gente mudou para 6 vezes, e há bastante tempo a gente faz em 12 vezes, aumentou e muito a minha conversão de procedimento, gente, aquele paciente que não podia fazer em 3 vezes, ele pode fazer em 12, e ele faz, fica feliz, fica realizado, e aí tem colegas que falam, ah Clara, mas a toxina, ela tem que ser feita de 6 em 6 meses, aí nesse caso você parcela só em 6, não, eu parcelo em 12, sabe por quê? O certo é 12 em 12, o certo é de 6 em 6 meses, ou até de 5 em 5, enfim, o certo é 2 pelo menos 2 vezes por ano, concordo, mas tem pacientes, que eles não vão poder fazer 2 vezes por ano, ele vai poder fazer 1 vez por ano, vai se sentir o paciente mais feliz do mundo, porque ele fez a toxina, naquela época que ele pôde, e ele vai fazer 1 vez por ano só, e tudo bem, e ele vai pagar como ele pode, em 12 vezes, então eu aconselho fortemente, os colegas que querem aumentar a conversão de procedimentos, é claro também gente, que isso depende muito do seu público, se o seu público é A, 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 muitas vezes o paciente não vai nem pagar parcelado, ele quer pagar a vista, e ok, dependendo do público, tem uma paciente minha que tem uma clínica de odonto, na Baixada do Rio, ela falou que é na comunidade, tem muito meliciano onde ela atende, ela falou que ela atende muito meliciano, que a galera chega lá com arma na cintura, palpitei só dela contar, e com bolo de dinheiro, porque aquela pessoa que na profissão dela, nada é legalizado, tudo caixa a dois, a pessoa que se for ganhar não tem nem cartão de crédito, ela paga tudo em cash, em dinheiro, se o seu público é parecido com esse, tudo bem, não vai fazer diferença, você parcelar ou não, mas para a grande maioria, para o meu público, que é aquele público de mulheres, na maioria que trabalham, que tem o seu salário, que não são pessoas ricas de família, e que alguém sustenta, não, elas trabalham, e poxa, sei que parcelar facilita, para o meu público fez muito sentido, a Ana, parcelar ganhamos mais, inclusive, justamente por isso, as casas de Bahia, preferem fazer boletos, a perder de vista, é isso aí Ana, o que eu não recomendo gente, é parcelar em boleto, como a Ana falou, e parcelar em cheque, eu acho que não são garantias, você, pode se lascar lá na frente, então eu acho que parcelar, é cartão de crédito, tá, hoje em dia todo mundo usa cartão, faz parcelamento, em quantas vezes você achar necessário, eu estipulei 12, porque eu acho o seguinte, quem não pode pagar em 12, acho que não pode pagar aquilo, não é nem pelo número de parcelas, é realmente porque, não cabe no orçamento da pessoa, então 12 eu estipulei, como uma quantidade máxima, de parcelamento, lá do consultório, mas você pode colocar menos, se você achar que para o teu público, faz sentido 6 vezes, 10 vezes, mas eu sugiro que você, é, faça antes de mudar, um balanço, de como que é o teu fechamento, de procedimentos, tua conversão, e como que vai ser, quando você aumentar, esse número de parcelamentos, faz uma, baita diferença gente, é, vamos lá, Daisy perguntando, qual plano de parcelamento você usa, tenho dificuldade devido aos juros, como cobrar, Daisy, o que que eu faço, deixa eu virar aqui minha tela, para vocês um segundo, olha só, eu defino aqui ontem, ó, o caderninho de anotações, tudo rabiscado, tudo é live gente, tudo live, puz, tem é live, quando você define o seu preço, como a gente viu ontem, chegou no preço, tá, chegou no preço, ah, eu tenho aqui o valor de mil reais, tá, esse preço que eu chego, é o valor que eu quero receber, à vista, e aí com base, no número de parcelamentos, ah, eu vou oferecer parcelamento em 6 vezes, não, eu vou fazer igual a Clara, eu vou oferecer em 12, tá, em 12 vezes, eu vou avaliar, quais são as taxas do meu cartão, para parcelamento em 12 vezes, porque eu tenho que considerar o que, se eu parcelar em 12, gente, eu vou receber, terminar de receber esse valor, em 360 dias, eu posso precisar antecipar esse valor, e se eu antecipar, eu perco, então, ah, parcelei 1.200, em 12 vezes, 100, 100, 100, cada mês eu vou ganhar 100, né, eu vou lá receber 100, eu só vou receber o último 100, daqui a 360 dias, então, eu posso precisar antecipar esse valor, quando eu antecipo, é cobrada uma taxa sobre esse valor, então, eu descubro qual que é essa taxa, cobrada por cada um desses parcelamentos, e o que que eu faço, gente, eu embuto essa taxa, nesse valor do à vista, então, vai ser 1.000, não, vai ser mais 1.000, mais 200 reais, que seria da antecipação, por exemplo, tá, gente, estou chutando, então, para 12 parcelas, o preço não é 1.000, o preço em 12 vezes é 1.200, então, em 12 vezes, são 12 vezes de 100 reais, ah, em 6 vezes, eu sei que se eu parcelar em 6, o 1.000, eu vou ter um gasto para antecipar, de 150 reais, ah, então, em 6 vezes, não é 1.000, é 1.000, 100, 1.150, então, eu faço valores diferenciados, conforme a forma de pagamento, então, a pessoa que parcelar em 12, ela está embutindo desse preço, a minha antecipação, a pessoa que parcela em 6, está embutindo a antecipação, então, isso é interessante, porque, independente de você antecipar, não antecipar, se precisar, se não precisar, você garante que aquele 1.000, que eu dei de exemplo, que você queria que chegasse na sua mão, chegou, porque você agregou ali, os juros, as taxas de antecipação, combinado isso? Acho que ficou claro? Isso você também ganha margem de negociação, o paciente paga em 12, 12 de 100, mas se ele quiser pagar à vista, se ele pagar à vista, ele tem um abatimento pelo à vista, o paciente questionou essa diferença de preços, o que eu vou falar, Clara? Sabe o que você vai falar? A verdade, você vai falar, olha, a diferença de preço, é exatamente pelas taxas, do cartão, pela taxa da antecipação, desses valores, ponto, você justifica com a verdade, gente, e contra a verdade, não tem questionamento, não tem argumento, é a verdade, tá? Você passa o valor falando, o seu tratamento ficará em 12 de tanto? Exatamente, a gente passa 12 de tanto, e aí se o paciente perguntar, a gente pode fazer, gente, uma live só sobre isso, só sobre, é, passagem de fato do preço, como que a gente passa o preço? Porque a gente passa em 12 vezes, no nosso caso, que é o máximo que a gente parcela, e aí se o paciente quiser pagar em menos vezes, e ele perguntar, a gente fala as outras condições, a gente não sai dizendo assim, ah, a vista é tanto, em 3 vezes é tanto, em 6 vezes é tanto, em 12 é tanto, não, a gente fala 12 de tanto, tá? Amarilha, caí por um tempo, claro, então me desculpe se você já falou disso, você acha que decoração do consultório, aumenta essa conversão? Amarilha, eu acho que ajuda, tá? Ajuda você com o ambiente, porque você melhor agrega valor, e quanto mais valor você agrega, isso fica justificado no teu preço, então, se você entrega muito para o teu paciente, através de uma decoração muito bacana, de um atendimento muito bacana, isso de repente não melhora a conversão, mas justifica os teus valores, justifica o quanto ele vai te pagar, pelo que você está oferecendo a ele, porque a tua entrega é muito maior, tá? A Isabela já teve uma paciente que quis pagar adiantado aos poucos, pois dizia que não conseguia guardar dinheiro e não trabalhava com cartão, dá para vender assim, tipo um consórcio? Não sei se pode. Isabela, eu não divulgaria isso, até porque a gente não pode, pelo código de ética, divulgar formas de pagamento, formas de parcelamento, a gente não pode fazer isso, e eu não colocaria isso como um hábito, como uma rotina do consultório, eu não ofereceria isso para os pacientes, mas, se é uma paciente que, poxa, quer se cuidar, quer se tratar, eu acho que valeria, eu acho que se fosse uma exceção, eu acho que para essa exceção valeria a pena, Isabela, acho que vale, tá? Com toda organização possível, se você tiver, até uma ajuda de, um suporte de advogado, se você tiver essa relação boa, com algum advogado que te dê, essa assessoria, ela pode, inclusive, fazer um contrato, que você está recebendo, tanto, em tal data, para você colocar isso bem registradinho, tá? Ótimo, taxa de cartão, verdade, igual a gente negocia com lojas, exatamente, gente, exatamente igual com loja, a gente, por muito tempo, o médico, ele se nega a falar sobre venda, a falar sobre negociação, a falar sobre preço, a gente só quer falar, pelo menos a gente só quis, vocês estão mostrando e eu também, que a gente quer falar sobre venda sim, mas por muitos anos, a gente só quis falar, de reciclagem técnica, a gente queria falar de curso técnico, da nossa área, e isso é fundamental, a gente tem que se manter sempre atualizado, bom naquilo que a gente propõe para o paciente, mas isso não é mais o suficiente, a gente precisa falar sobre negócios, tá? Então, você tem uma tabela de valores na sua recepção? Tenho, Valéria, essa tabela, de todos os procedimentos, com valor à vista, em 3, em 6, em 12 vezes, a minha secretária tem, então ali ela sabe, a minha secretária é que impassa os valores, entrou uma ligação aqui, bonita, parem de me ligar, entre 8 e 9 horas, meu povo, por favor, eu tenho essa tabela, e essa tabela, ela serve para o teu funcionário, saber até onde ele pode ir, numa negociação, não adianta estar ali, que em 6 vezes, são 6 vezes de 200 reais, e o paciente querer pagar 6 vezes de 190, e o teu funcionário, ah, eu vou ver com a doutora, eu vou ver com o financeiro, eu vou ver com o computador, não vai ver com ninguém, a tabela já foi pensada racionalmente, é o máximo que você pode chegar, são 200 reais, em 6 vezes, tá? Acho ótimo, faz uma live de como passar o preço sim, por favor, ah, que bom, Glaucia, vamos combinar. Pessoal, esse negócio de vamos fazer live, anotem na agenda de vocês, tá? Eu quero que vocês anotem, no celular, para despertar, que sábado, é dia de vocês me mandarem temas, eu abro caixinha de perguntas, todo sábado, isso é uma bronca para vocês, tá? Eu abro caixinha, falo, pessoal, olha só, é hora de vocês me darem os temas das lives, sugestões para semana que vem, meia dúzia de vocês participam, então eu sempre acabo dando, criando temas, que atendam essas 6 pessoas, são sempre as mesmas colegas, que mandam sugestões, então pessoal, sábado é o dia da gente planejar, eu não falo com vocês, quando a gente fala de marketing, que a gente tem que sentar um dia da semana, para organizar a postagem, organizar conteúdo, então, o meu dia de fazer isso, é sábado ou domingo, então sábado é quando eu peço a vocês, pessoal, me deem sugestões de temas, o que vocês querem ouvir ou falar aqui, qual é a live da próxima terça, da quarta, eu escolho o que vocês pedem, então, coloca aí no celular, que sábado, depois da live, eu abro essa caixinha, é seu compromisso, vir aqui e participar com alguma sugestão, estou falando isso para cada um de vocês, tá? Então, vamos continuar, pessoal, puxão de orelha, gente, tem uma clínica muito legal em São Paulo, caso alguém queira sublocar uma sala, ótimo, tem um consultório em uma cidade maior, em uma cidade minúscula, Marília está falando, nesse da cidade minúscula, parcelo até na nota promissória, já estou há cinco anos, nunca tive problema, pelo contrário, pagam até antes, Marília, e é isso, gente, o grande segredo do seu negócio, é o seu negócio, são os seus pacientes, é a sua equipe, então, o que a gente fala aqui, é o que funciona para mim, é o que funciona para a maioria dos meus colegas, alunos, então, algumas coisas, não vão funcionar para todos vocês, e vocês vão conseguir identificar o que é, o que não é, é a realidade, é conhecer o paciente, é conhecer a expectativa, então, a Marília faz uma coisa que eu nunca falei aqui, nota promissória, olha só, e para ela funciona há cinco anos, então, não é porque a gente também não discute algum assunto aqui, que você vai falar, ah, isso nunca vai servir para mim, não, de repente você só pensou em uma coisa diferente, uma coisa diferente que todo mundo faça, será que não vale a pena? Traz para a discussão, vamos bater papo sobre isso, tá? A Maíse, você passa orçamento para paciente por mensagem de zap? Lembra que você falou que não pode, é, mas acho que facilita tanto, não, Maíse, olha só, a gente não passa, o que não pode é você passar, para um paciente que não é seu paciente, a pessoa ligou para o consultório, quer um orçamento, quer um preço, isso não pode ser passado, para o teu paciente, se para você funciona, tudo bem, a gente não passa pelo zap lá no consultório não, a gente tem uma folhinha de orçamento, eu escrevo todo o plano de tratamento nessa folha, nessa ficha, e essa ficha fica com o paciente, e a minha equipe passa nessa ficha, os orçamentos para ele, então a gente acaba não colocando nada pelo zap, nada pela internet não, tá? Como passar valor, ah, que bom, que vocês querem esse tema, então gente, Valéria, outra colega, participem quando eu abro caixinha, tá? Eu até anotei aqui, mas aí eu acabo quando eu abro caixinha, privilegiando os colegas que mandam os temas da caixinha, porque aí poxa, também né, aí eu, então mandem temas pessoal, tá? Olha só, live foi bom hein, então recapitulando, quais são os quatro pontos que eu falei aqui, para aumentar a conversão, posicionamento, despertar desejo, a outra coisa, desapego, e parcelamentos, formas de parcelar, números de parcelamentos, Vai, ah, que bom Valéria, querida, obrigada. Pessoal, é, amanhã a gente vai falar de um tema bom pra caramba, muito legal, que é como lidar com concorrência, todos nós temos concorrentes, né? Como que a gente lida com concorrentes? É o tema da live de amanhã, pontualmente às oito horas, e quero mais uma vez falar para vocês, do evento que vai acontecer no sábado, que a gente foi convidado pela USK, para dar uma aula, sobre vendas, sobre negociações, sobre precificação, é um evento exclusivo para colegas médicos, quem tiver o interesse de participar, entra na página da USK, tem o link para inscrição, é completamente gratuito, é o segundo encontro que é feito, houve um primeiro, onde seis expertes da USK, colegas médicos expertes, mostraram diferentes aplicações da linha de produtos deles, aplicação, como que é feito o tratamento, e dessa vez eles vão mostrar os resultados que esses pacientes tiveram, então vai ser muito bacana para a gente entender as expectativas que a gente pode ter com cada um dos procedimentos, e na terceira parte vai entrar a gente do Descomplique, falando sobre precificação, negociação, e foi um prazerzão esse convite, e eu também quero convidar vocês a participarem, então colegas médicos que queiram participar, entrem no site da USK, site não, no Instagram da USK, o link que tem lá é o link da inscrição, combinado? Vai ser ótimo ter vocês lá, até dando um apoio moral, né gente? Pô, vocês que são do Descomplique tem que participar com a gente, começa sábado às 9 horas, aí já me perguntaram se a gente não vai ter a live do livro, vamos ter, a live do livro começa às 8, o máximo que vai acontecer, é a gente fazer a live do livro até umas 15 para as 9, 20 para as 9, eu vou fazer mais curtinha, mas vai ter a live do livro, terminou a live do livro, a gente parte para o encontro científico da USK, combinado? Ótimo pessoal, então um super beijo para vocês, nos vemos amanhã aqui no Instagram, na nossa live sobre concorrência, a gente vai aprender a respeitar os concorrentes, a respeitar essa situação que é tão normal, desde que o mundo é mundo gente, ó, já devo dar um spoiler, tem público para todo mundo, então amanhã a gente vai conversar muito sobre isso, um super beijo para vocês, 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 Obrigado.